Diante do atual cenário econômico amplamente afetado pela pandemia, empresas e entidades do segmento têxtil se uniram para valorizar e incentivar o consumo dos produtos e marcas nacionais. A iniciativa é do SCMC, Santa Catarina Moda e Cultura, e a Brandili apoia essa causa. Sabemos que a indústria têxtil emprega mais de 10 milhões de pessoas, e consumir produtos fabricados no Brasil é uma maneira de apoiar essas famílias. A nossa empresa sempre buscou valorizar o capital humano e intelectual brasileiro, bem como a matéria-prima do nosso país, desde a criação de arte das estampas até a embalagem das nossas roupas. Entendemos que a criatividade dos brasileiros é tão forte quanto a nossa capacidade de superação, e é por isso que aderemos à campanha Hashtag Eu Visto Brasil, para reforçar ainda mais a importância de valorizar o que é nosso. A Brandili segue cuidando da nossa gente, tomando todas as medidas de proteção para garantir a saúde e a segurança de nossos colaboradores e suas famílias. Acreditamos que somente juntos poderemos passar por esse momento difícil e dar a volta por cima, com ainda mais energia e amor pela criança. Música Música Legenda Adriana Zanotto